Quando o indivíduo tem a experiência da crise iniciática, mais em cima da crise do absurdo, que a sociedade chama de depressão, síndrome de pânico, é algo extremamente terrível, mas essencial porque ele abre a sensibilidade, ela amplia a nossa capacidade de sensibilidade, sai daquele sensorial grosseiro e isso abre espaço para uma outra crise iniciática, que é a crise do maravilhamento, que é a crise que abre o estado incondicionado de ser e que a cultura tem chamado de experiência da graça, vinda do Espírito Santo, experiência de Deus. Cada cultura acaba dando um nome. Quando você sai dessas duas experiências, que geralmente começam com a crise do absurdo, seguido pela crise do maravilhamento, o que acontece é que a gente fica extremamente sensível, principalmente porque quando você tem a experiência do estado incondicionado de ser, que é o estado em que a capacidade de sensibilidade é total, é integral, tem casos que é até sufocante para o indivíduo, a sensibilidade é tanta que ele não aguenta aquilo, ele quer que aquilo pare, porque é de tanta sensibilidade. Quando a gente volta desse estado incondicionado de ser, a gente tem toda a nossa sensibilidade aflorada, porque ela foi aflorada tanto pelo absurdo como pela graça. Então, realmente, você passa a ter muito mais sensibilidade ao que está ocorrendo ao entorno, nos ambientes, nas relações, como no que está ocorrendo internamente, no nível das emoções, no nível dos pensamentos, das sensações, porque houve o despertar, despertou para essa sensibilidade, mas não teve ainda a recuperação dessa sensibilidade total. Ela fica ali, essa saudade desse estado. É isso que eu entendo com os cristãos quando eles falam da primeira vinda do Cristo e da segunda vinda do Cristo. Seria esse segundo momento de profunda lucidez, de profunda clareza, de profunda sensibilidade. Então, é muito natural mesmo, depois que você viveu todo esse maravilhamento, esse senso de ilimitação, você se ver novamente inserido na limitação, é realmente terrível. Mas, por outro lado, isso é fundamental, porque é o que move o indivíduo a querer o resgate disso, porque realmente, depois que você experimentou esse céu, essa bem-aventurança, como se contentar com essa estupidez que é esse modo de vida condicionado. Não tem como. O que se torna um problema muito grande para o indivíduo que vivencia uma poderosa crise do absurdo e da graça é que tanto a experiência do absurdo como a experiência da graça mostra a estupidez de um viver totalmente enredado na busca das experiências sensoriais, dos prazeres sensoriais, do materialismo, do sexismo, do prazer gourmet. Porque quando você está na crise do absurdo, a única coisa que você quer é o retorno da paz. É o retorno do silêncio mental e emocional. E quando você tem a experiência da graça, do estado incondicionado, você vê que você é feliz sem nenhuma condição externa. Independente da situação externa, aquela felicidade é encausada e é plena em si. Então, essa felicidade, você olha e vê que em tudo que você experienciou no plano sensorial, no plano do prazer, é tão pequeno, é tão ridículo perto daquilo que não faz sentido nenhum você querer investir naquilo. A única coisa que você quer é resgatar isso. Só que você não tem como buscar isso em nenhuma prateleira de nenhum lugar, em nenhuma cama, em nenhum abraço. E aí fica esse xoxo. Essa experiência acaba tirando a graça de tudo aquilo que antes você via a graça, porque você vê que não tem graça real naquilo. O que você achava que era a graça, na realidade era uma euforia. Era algo de fora que trazia algum contentamento, sempre seguido de frustração, de vazio. Enquanto isso, não tinha nada que estava causando. Aquilo era você em si e sua própria natureza. Então, realmente, fica muito difícil para o indivíduo, principalmente porque, quando ocorre isso, ele nunca teve conhecimento sobre isso, nunca teve informação sobre a existência desse estado de ser, dessa qualidade de ser. Ele só vai ficar sabendo isso depois que ele tem experiência e vai começar a buscar nos livros para tentar entender o que foi aquilo e como recuperar aquilo. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? E aí E aí